Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, vamos voltar aqui no Handle Match. Eu vou estar meio falhando aqui porque tô com dor de garganta de novo com essa friagem que tá acontecendo aí. Não para de chover. Acaba ficando russo também, fica frio e tal. Acaba ficando gripado, segunda vez que fui gripado na mesma época de frio, que é incrível, nunca aconteceu isso comigo né. Mas fazer o que? Vamos aqui então fazer nosso Handle Match né. Eu acabei trazendo na primeira partida lá, só que eu esqueci mano. Que eu tava fazendo aqueles vídeos lá, é tanta série que eu faço mano, que eu até esqueço, tá ligado? Então, como eu tinha combinado no primeiro vídeo, eu ia fazer uma vez de times e uma vez de seleções né. Então hoje de seleções, naquele primeiro lá, eu fiz Flamengo vs Mainz. Que eu fiz uns pênaltis lá. E agora eu vou fazer, agora com a seleção, qual será que vai sair hein? Não sei. Então vamos ver aqui. Espero que seja uma boa. Tunísia mano, minha nossa. Tá, deixa eu ver qual que vai ser a outra deles. Noruega velho. Tunísia vs Noruega, só isso tá. Nossa mano, nem sei mais. Aqui não mexe né. Nem sei mais o que fazer aí mano. Só com esse time aí. Beleza, sem mexer na formação também. Então vai ficar roubadinho né. Então vamos lá cara. Partida contra o Noruega aí. Estamos com a Tunísia, estamos com o Karel. Eversen, só isso né. Também. Riese. Maluquinho antigo aí das quebradas da Noruega dos Play 1 aí mano. Muito da hora. Quem joga Play 1 lembra desses caras aí mano. Eversen, Karel, Ruiz, né. Acho que o Karel é maneirinho aí. Mas vamos lá então. Partiu. A Arena Fonte Nova. É por isso que eu falo que o Peste é zoado né cara. E André Liga dos Campeões. E um duelo de seleções mano. Vai entender né. É muito louco. Muito louco, muito louco mesmo. Olha o Karel ali. Cara eu tenho uma Pense Real dele já desde... Ele caiu 5 eu acho. Vamos lá velho. Agora vai hein. Vai rolar a bola é mais uma grande partida que você acompanha. A partida é agora conosco aqui no Sport Interativo na Band. Seja bem-vindo vocês para o Sport Interativo. Bola a bola para os primeiros 45 minutos de jogo. Ah é por que não tá entendendo aí por que eu faço esses amistosos aqui. É por que tem que ir pra gravar PES. O 2014 né. Pra vocês aí. A Master League ou o Master Lato. Eu tenho que aquecer o videogame primeiro. Então ele não funciona se... Eu não vou rodar um jogo antes né. Que ele... Ou seja, é só a Black Hawk e o Peste que ele lê né. Antes de... Não estar aquecido. Então eu preciso rodar algum jogo velho. Então eu prefiro jogar o pé né. Black Hawk. Vai voltar um dia no canal né. Mas não sei quando. Ah sei lá. Vai demorar um pouquinho. Porque dá mais trabalho pra editar né. Tem que legendar e tal. Que é sem graça ficar vendo os bagulho em inglês. Não tem legenda. Então. Uma coisa que não vai dar trabalho ainda. Vamos ver se eu gravo tudo de uma vez tá. Reposto tudo na mesma semana tá ligado. Vai ficar bem melhor assim. Então. Ah sei lá. A gente vê. A gente faz. Caso você gosta de Black Hawk comenta aí. O que eu posso estar fazendo. Beleza. Vamos lá então. Nossa. Foi sem querer hein. Nossa. Ah. Nem fui eu galera. Olha isso. A gente tava controlando o carinha. E o cara fez o carrinho. Eu segurei quadrado pra ele marcar. E ele fez o carrinho. Mal vacilão. Por isso que eu não confio na máquina. Nunca confio na máquina galera. Tô mal vacilo velho. O carinha foi expulso. Ah. Nossa. Na trave. Como assim mano. Jazeera. Jazeera. Como assim Jazeera. Era só fazer mano. Que passo perfeito mano. Caraca hein. Você não tá ligado mano. E aí rapaz. Como assim. Os caras. Ficaram fiados ali. Bom galera. Acabou o primeiro jogo. Agora vamos lá pro jogo de volta né. Vai ser insano ok. Galera. Foi uma coisa que é muito. Difícil de jogar. Esses pés aqui pra mim. Né. Por mais que ele. Sejam pets né. Os bonecos sejam um pouquinho fortes. Mas mesmo assim. É muito difícil de passar mano. Dar defesa. E fazer gol né. O que não tem chance. É aquela que vocês viram né velho. Eles sempre erram. É bem mais difícil né. Mas. Faz o que. Vamos continuar tentando aí. Tente aprimorarmos com esses pés aí velho. Vamos lá. Vai moleque. Nossa. Nossa. Eu diria que se eu estasse no meu canto esquerdo do goleiro. Eu consegui velho. Ah eu não sei. Nossa. Quase. Passado por dentro mesmo. É um com o espaço que tinha. Ah que difícil é só fazer gol aqui mano. Vocês não estão ligados. A zaga sempre corre mais com os atacantes. Eu não entendo isso. Eu não consigo passar. Nossa. Nossa. Nossa mãe. Quase que eles fazem. Cara que que chuta. Eita. Não. Nossa. Fazem. Estilozinho. Jogadinho de futsal mano. Acarel. A trave mano. Nossa. Estão virando com o perigo mano. Caraca. Não. Caraca. Estão insistindo mano. Estão acabando o primeiro tempo já. Onde está fazendo esse gol não. Eu não quero fazer o perigo de novo não cara. Não estou a fim de penalizar velho. Ah. Ah beleza. Primeira vez. E aí mano. Ai. Ah. Droga velho. Estava ali já. É só virar e chutar. Tá bom. Ah. Isso é uma boa mas. Droga. Muito difícil mano. Ah. Ai Jazeera. Ah. Pedi a prenda do gol né mano. Caraca. Tem levantamento. Nossa. Apresentou bem mas acabei de ser tudo errado. Vamos lá velho. Vai que dá. Vai que dá mano. Olha só. Nossa. Agora o jogo fica intenso. Agora eu estou gostando mano. Vamos lá. Ah. Ah. Boa. Ah. Que droga velho. Olha isso. Dá carrinho. Ah. Ah. É galera. Pelo jeito vai pros pênaltis mano. Pelo jeito vai pros pênaltis mano. Resolvi agora na. Foi. Na drogação. Ah. 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 O cara é o novo. Isso. O goleiro. Caçaram ouro Não, o que o cara tá fazendo lá no mapa que tava aqui atrás Vai levar pros pênaltis Se me fizer agora Olha o cara, olha ali mesmo Pros pênaltis galera, de novo É muito difícil cara fazer gol aqui Isso é louco É difícil deles fazerem gol de mim também Mas Vamo lá Erraram Boa filhão Fui feito Vamo lá, vamo lá Vamo lá Boa filhão Isso ai 1 a 0 pra nós em pênaltis Quase que eu peguei Se eu tivesse pulado no baixo, pulei no alto O goleiro foi meio que atrás da bola Errei Acertei Nossa Bolaço Erraram De novo mano Caraca Tô dando uma cagada nesse pênaltis Cê não tão ligado A chance quando o goleiro cai Ele cai pro lado e deixa a perna Caraca Nossa, está errando demais mano Já ganhei já Ah Será que ganhei? Agora eu fico em dúvida Eu acho que não ganhei Eu acho que não ganhei não Só acho que eu não ganhei Nossa, quase que eu errei ali mano Os caras batem mal pra caraca mano Cê é louco Mas bom, agora é isso ai Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se vocês quiserem mais Só deixar nos comentários Beleza? Tem isso ai Próximo vídeo ai vai ser jogo Amistoso né Entre times Que eu acho Vai ser da hora sim cara Tipo deixar Um amistoso de time E outros de seleção Tá ligado? Acho que é da hora sim Porque acho que Às vezes buga né Até se deixar a seleção Contra time vai bugar o jogo Que é patch E ele não aguenta Então é isso cara Valeu, falou E até a próxima Lembrando que hoje Às 8 horas da noite Tem Master League Beleza? Tem isso ai Não, hoje Perdão cara Hoje às 8 horas da noite Tem um hostilato Porque eu to confundindo aqui Que eu to gravando esse vídeo aqui Na quarta tá? Pra postar Na quinta-feira Às 3 horas da tarde aí Tem isso ai, valeu, falou E até a próxima Fui! Até mais Tchau 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 Tchau